Spock, você tem certeza que essa foi uma boa ideia? Relaxa, Cauê, logo a gente chega. Isso mesmo, Spock. Fique calmo, Cauê, porque logo a gente chega. Nunca me aconteceu nada. Eu sou um ótimo piloto. Mano, enquanto isso, eu tô ali só no celular, tô postando, né? Falaram, galera, tô viajando de helicóptero, cara. Olha o Cauêzinho, todo impressionado. Olha o pocão. Eita! O quê? O helicóptero tá caindo? Hoje vai ser uma festa Meu Deus, já começa no ritmo, velho. Yes! Nossa! Mano, eu fui jogar o autentiquinho. E ele acabou batendo na tela. Bateu na câmera. Aproveita e pede pra galera deixar um joinha nesse vídeo. E aí, galera? Se vocês ainda não deixaram o gostei do vídeo, clica no gostei aí embaixo. Sim, e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Uhul! Meu, depois de começar desse jeito, galera, vamos que vamos. E aí, família, tudo bem? Aqui quem fala é o Autentic. E dessa vez aqui, pessoal, eu estou passando pra agradecer a todos vocês, maninhos e maninhas, que me mandaram muitas mensagens de parabéns. Pra quem não sabe, dia 15 de abril foi meu aniversário. Eu completei dois patinhos na lagoa. 22 anos. Pode até parar o check-in. Não, mas essa carinha aqui, ó, de Autentic Games, velho, já tem 22 anos. E a primeira coisa que eu tô vendo é que eu tô precisando de uma blusa nova, né, velho? Porque essa aqui já se foi. E eu vou contar. É que eu ia dormir, galera. Esse daqui é meu pijama. Já que a blusa rasgou e ainda dá pra usar, eu tô usando ela de pijaminha pra ficar, ó... Só que me mandaram um vídeo aqui que eu decidi fazer um react junto com vocês, maninhos e maninhas, de um especial de aniversário do Autentic Games. Quem fez esse vídeo foi a Mi, a dubladora da Lídia, da namorada perfeita, e ela postou lá no canal dela. O link do vídeo tá aqui embaixo e o canal deles também. E eles fizeram um vídeo chamado Um Show de Aniversário 22 Anos do Autentic Games. Vamos assistir. Já come... Caraca, igualzinho a casa aqui. Nossa! Mano! É o Cauê? Alô, Mi? É o Cauê. Nossa, eu tô precisando muito da sua ajuda. Mano! Oh, gente! Gente! Mano, que incrível, galera! Sério. Eu tô de cara, família, que a casa ficou muito parecida. Sério, eles construíram isso, acho que, no The Sims 4. Ficou muito perfeito, velho. Bom dia, eu vou contar com você. Até depois. Tchau! Mano! Spock, Spock, eu conversei com a Mi e está tudo combinado! Ela vai ajudar... Olha eu! O Spock! O Spock! E aí, Cauêzinho, surpresa para quem? Eu... Como é que é? Eu estava conversando aqui com o Spock sobre uma surpresa para fazer para a galera no show de hoje. Nada demais, nada demais. Mano! E falando em show, Túlio, já está pronto? Hum... Está na hora de irmos, hein? E você sabe que Manaus é bem longe daqui. Nossa! Galera, eu estou pausando para fazer alguns comentários. Primeiro que o Spock... Olha como o Spock ficou com essa blusinha dele. Está melhor que a minha, que está rasgada aqui. E isso foi o do show que a gente fez nesse final de semana lá em Manaus. E as próximas datas de show são... Dia 6 de maio, eu estou em Patinga, no Centro Cultural Usiminas. Dia 19 de maio, em Fortaleza! Uhul! Fortaleza, no Espaço Jangada. Dia 20 de maio, eu estou em Teresina, no Atlantic City 3. Todas as informações aqui embaixo. Mas continua o vídeo, vai! Bora, eu só vou dar um tchau para o Sheikão. Tchau, Sheik! Tchau! Mano, que incrível, galera! Olha o Sheikinho, cara! Que gracinha, velho! Meu! Eu não sabia que dava para fazer isso no The Sims 4, velho! Cara, deu até vontade de dar um abraço agora no Sheik, velho! Ai, minha nossa! Parece que a minha fama de organizadora de eventos está se espalhando! Mas dessa vez o Cauêzinho pegou pesado! Eu tenho uma grande missão nas mãos! Não só de preparar uma festa do zero para o Authentic, como também dar um jeito de ele chegar em casa a tempo depois do show! Como é que eu vou fazer isso? Já sei! Eu vou mandar um atos para o Ed! Ele é o melhor designer e decorador de festas do Brasil! Tenho certeza de que ele vai me ajudar! E eu também preciso ligar para o Kevin urgentemente! Uau, mano! Alô, Kevin! Preciso que você salve a minha vida! Mano, eles estão preparando um mega... Tudo bem? Surpresa! Não, mas o que foi que houve? Então, eu preciso do seu helicóptero emprestado hoje e hoje... O que? Helicóptero? Como assim, mulher? Sabe o Authentic? Pois é, ele está fazendo um show em Manaus! Só que hoje é o aniversário dele e ele precisa chegar a tempo na festa que eu estou preparando! Você me quebra esse galho, por favor! Consegue levar ele de volta para BH depois do show? Eu entendo! Eu tenho uma notícia boa para te dar! Você sabe que eu sou rico e eu tenho um helicóptero! O que, velho? Você sabe que eu sou rico e eu tenho um helicóptero! Caraca, Kevin! Mano, ajuda aqui comigo já comprando uma nova blusa para mim que eu estou precisando, velho! Eu poderia estar indo buscar ele para você, só que faz tempo que eu não... Oh, eu gostei da camisa do Kevin, hein, mano? Eu posso ir buscar assim, sem problema ou não? O que? Vamos buscar de helicóptero, velho! Tá bom? Ai, obrigada! Eu fico te devendo uma! Ah, e eu ainda quero fazer um passeio de helicóptero, hein? O que, mano? Bem, Kevin, até mais! Ganhei uma viagem de helicóptero! O que que? Mano, meu aniversário do The Sims 4 está incrível! Arruma as malas! Nós vamos para BH! Hã? Mirelle, Mirelle, quando é que vai parar de meter em rascada, hein? Essa tamaninha de dar festa toda hora está virando compulsão! Ai, amor, deixa disso! Imagina se eu ia negar um pedido desses! É o nível do TT! Nós temos que comemorar! Tá, mas e como é que nós vamos entrar na casa dele? Ó, só fazer um adendo aqui, galera! Muitos de vocês me perguntam, eu entendi que você namora a Lídia e tudo mais! Não, galera! Pra quem, aproveitando até pra explicar, a Lídia, ela simplesmente... A Mirelle, no caso, ela só dubla a voz da Lídia na namorada perfeita! Inclusive, o Júlio é o marido dela e é aquela criancinha que apareceu, é a Ursula, que é a filhinha dos dois! Eu namoro uma garota incrível chamada Adrielle, e quem sabe um dia ela aparece aqui no canal, velho! Mas, continuando, porque, mano, quero ver meu helicóptero, velho! Carguei uma viagem de helicóptero no meu aniversário! Ah, o Cauê falou que deixou uma chave embaixo do tapete da porta! Como é que é? Cauê, é louco? Ai, capaz! Não tem perigo! Aliás, o Sheik tá lá pra proteger a mansão! Aham, o Sheik, o super guarda-copa! Aquele cachorro é um fofo! Mano, o Sheik pra proteger a casa, velho! Ai, chega de papo, amor! Chegamos e temos muito trabalho pela frente! O quê, mano? Olha a casa de ela! Então, a gente que... Mano, ficou muito parecida, velho! Caraca, que top! Que incrível, velho! Oi, Sheik, seu lindão! Você cuida da ursinha enquanto a titia trabalha, por favor? Olha o Sheik! Nada de bagunças, hein? Se comporta! Olha o Sheik, mano! O Sheik ficou muito parecido, galera! Que isso, amigo, só girando, velho! Preparando... Esse é o bolo? Sério, galera, eu tô achando incrível, velho! Se puderem, deixem um joinha, galera! Porque isso deu muito trabalho! Tá bom! Quem que será, galera? Uau! Quanta coisa! Nossa! Eu acho que você exagerou! Que nada, amor! Essa festa vai ficar um arraso! Aguarde! Você precisa da galera... Nossa! Olha aí no meu show, velho! Maninhas e maninhas! Enquanto isso, eu tô fazendo o meu show! Eu preciso muito da energia e da ajuda de vocês! Nós vamos contar até três juntos, tudo bem? Posso contar com vocês? Sim! Legal! Então, ó, seguinte, galera! Contem comigo agora até três! Vamos lá! Um! Dois! Três! E... Tchau! Mano! Quem já foi no show sabe que isso acontece, mano! É tão bom a gente poder estar aqui em cidade que eu tanto amo! E ser recepcionado com toda essa alegria da galera! Valeu, maninhas e maninhas! Uuuu! Ó, TG! Vai, vai, vai! Cara, sabe o que eu tô achando incrível, pessoal? É que a Mi fez toda uma surpresa! E, cara, isso deu muito trabalho pra fazer! Porque, primeiro, ela precisou pegar a voz de todo mundo! Como era uma surpresa pra mim que eu tô vendo aqui agora! Ela foi atrás de coisas do show pra fazer a dublagem disso, mano! Sério, ela... Mano, Mi! Obrigado mesmo, cara! Sério, se inscreva no canal da Mi aqui embaixo! Alguém aqui já assistiu, pessoal? Eu já! Sou a gacha! Tintintin! Vai lá! Tchurururum! Mano! Tchau! A gente tá ligado com a música do Tietê! Ó! Ó! Tchau, tchau, tchau! Nananana! Ele chegou ao meio sem avisar, no coração ele entrou sem bater, basta só ele falar! Oi, meu Deus! Eu sou o Tietê! Vai, 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 vai! Eu sou o maninho do Tietê! Yeah, yeah! Eu sou o maninho do Tietê! Yeah, yeah! Mano, eu tô empolgando! Tietê! Agora, eu sou o Tietê! que você me chamou eu cheguei velho aconteceu alguma coisa mano tá acontecendo a festa de aniversário a mim tá preparando a minha casa enquanto você tá fazendo um show velho nem fala eu tô morto ah mas formamos uma bela equipe pois é que tinha razão ficou incrível né o júnior com esse penteado novo quando tu me dá a razão agora vai lá dar um banho na ursula que eu vou fazer um vídeo de vlog mostrar tudo como ficou pra galera gente ficou tudo tão lindo e essa festa não teria sido possível sem o ed então valeu ed e agora vem um comigo olha só que a gente volta logo quando a gente sai do jardim nós temos aqui essas luzes que da hora velho a pista de dança da hora quando a noite é sério mano tá muito incrível isso galera gente olha só uma coisa dessas painéis de fotos gigantes aqui nós temos o autêntico com o cheio ai mano nossa olha eu e a mim o livro novo mano esse livro tá incrível aqui no canal uma fotinha do avatar autêntico um botão de diamante e mais uma foto 10 milhões família vocês repararam estes balões formam a palavra autêntico autêntico gente é isso mesmo agora o canto mais incrível nossa mano trabalho de arrumar foi este daqui olhem que preciosidade até o bonecão do autêntico velho que da hora galera a mesa toda decorar meu top velho o bolo mano o bolo tem autêntico games eu fiz esse bolo deixa eu até mostrar aqui pra vocês ó deu um trabalho danado ó imagina esses itens de festa personalizado com os bonequinhos também na mesa decorando ai balde cara muito da hora a festa inteira velho velho um chocolate essa fonte vai ficar simplesmente deles olha a lidia a boné da lidia olhem que máximo escrito ó feliz aniversário 22 anos autêntico games formando a idade que ele está fazendo né 22 aninhos com este painel incrível nossa ainda tem mano uma pista de dança cara biografia dele e outro cantinho para nós dançarmos depois o júnior vai fazer algumas imagens aéreas de velho e vai mostrar como é que ficou lá fora agora deixa lá me vestir que os convidados já devem estar chegando mano tá muito incrível galera nossa tá decorada por dentro também o que helicóptero olha o chequinho calma o tt já vai voltar nossa galera velho que isso tá chegando a minha festa de de lamborghini velho que isso mano só os carrasso aqui e não é só o tente apertei os cintos porque vamos decolar mano tô indo de viajar de helicóptero no meu aniversário o Spock e o Cauê você tem certeza que essa foi uma boa ideia relaxa Cauê logo a gente chega isso mesmo Spock fique calmo Cauê porque logo a gente chega nunca me aconteceu nada eu sou um ótimo piloto mano enquanto isso eu tô ali só no celular tô postando né galera tô viajando de helicóptero cara olha o Cauêzinho todo impressionado olha o pocão eita o que o helicóptero tá caindo mano que que cala a boca Cauê vai nada o helicóptero é o lugar mais seguro do mercado além disso eu nunca me envolvi em um acidente no simulador me tira daqui eita o helicóptero eu estou muito confiante para o meu primeiro voo mano calma que que da hora cheguei mano cheguei na minha festinha caraca mano todo mundo eles chegaram eles chegaram uhuuu surpresa você achou mesmo que a gente ia esquecer o seu aniversário né a gente é família tamo junto valeu eu acho que realmente conseguimos surpreender o autente ele ficou mudo de emoção a festa ficou mesmo muito linda mano a challenge parabéns ele soprou as velas e fez um pedido que preferiu não nos contar o bolo estava delicioso e até o shake ganhou um pedaço eu tenho certeza de que esse dia ficará para sempre no coração do authentic games o nosso querido amigo bom gente eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje e se tiverem gostado já sabem o que fazer deixar o like o favorito se inscreverem no canal e deixarem vários comentários hashtag feliz aniversário autêntico e quanto mais comentários vocês deixarem mais chances terão de ganharem um coraçãozinho um grande beijo para vocês like favoritos sempre e tchau tchau vai vai mano ficou incrível mesmo sério obrigado por todo esse carinho meu deve ter dado um mega trabalho fazer isso juntar toda a galera meu construir igualzinho sério de verdade obrigado a mim mesmo e a todos vocês maninhos e maninhas também por todo esse carinho e por tudo que vocês fazem por mim sabe é demais galera obrigado o maior presente que eu tenho galera é poder sabe todo dia gravar vídeos para vocês poder levar alegria poder levar o amor de Jesus para todos vocês maninhos e maninhas eu fiz um pedido e eu vou contar para vocês cara o pedido é que eu quero que sempre todos os maninhos e as maninhas da família craft sejam felizes que a galera sempre ajude as pessoas ame o próximo como é você mesmo são algumas coisas que eu tento passar aqui pelos vídeos que eu gravo e obrigado de verdade a você que está assistindo você é incrível obrigado por todo o apoio que você deixa nesse canal e nesses meus 22 anos poder estar aqui gravando vídeo para vocês isso é demais galera valeu por tudo obrigado mi obrigado júnior obrigado ursinha valeu coisinho pocão jazz cherry toda a galera da família craft tamo junto fiquem com Deus Jesus te ama e passem lá no canal da mi tchau tchau tchau